Mas nós temos agora, esse ano de 2001, a nossa responsabilidade social. Isso eu acho bom. Sempre é muito importante você ter a responsabilidade... Não é só gracinha. Coloque a mão na consciência. Não é só fazer gracinha. Vinheta. Não é só mandar vinhetinha. Não queremos cancelamento esse ano. Ficar zoando de político. A gente tem a nossa responsabilidade social. E nós vamos agora lançar ele. Aí sim. Que vai mudar o comportamento da população nacional. Porque tem muitos negacionistas. Chega de negacionismo. É um herói nacional. Um herói nacional. Para contra a vacina. Telar e Gotinha. Aí sim. Ele que vai fazer a campanha. A campanha nacional. Está sorrindo. Muito legal. A vacinação. E ele vai convencer os caras. Eu não estou sorrindo. Ele vai... Você vai convencer a população a tomar... Como é que está a Dirce aí? A Dirce está mantendo aí, ó. Vejam... Meu. Vejam que é algo muito... Dá uma olhada na Dirce aqui, ó. Putz, eu amei isso aí. Muito bem. Olha aí, ó. Está aí a Dirce. Vou dar uma olhada aqui na galera. E já perguntar. Pede uma coca aí. Tudo bom, amigos? Tudo bem? Alguém não vai tomar vacina? Vai tomar vacina? Vai tomar? Qualquer uma vai tomar? Qualquer uma. Qualquer uma. Pessoas conscientes aqui. Alguém aqui não vai tomar vacina? Alguém? Vacina vai tomar? Boa. Qualquer uma? Qualquer uma. Pessoa conscientes também vai tomar vacina? Vai tomar vacina também, amigão? Não vai tomar vacina? Tinha que ser o noblar, pai. Por que você não vai tomar vacina? Porque eu não confio. Você não confia na vacina? Não. Você tem mãe? Tem. Eu também tenho. E se não toma, pega a Covid e morre, como é que faz? Mas eu acho que é melhor cuidar da saúde e não pegar a Covid. Você já tomou alguma vacina na sua vida? Já. Você sabia o laboratório que você tomava? Com certeza não. Então vai tomar vacina sim. Tem que tomar? Putz. Tem que tomar. Obrigatório. É obrigatório. Tome vacina. Ah, e mais uma pessoa que vai tomar vacina, Emílio. Não dá pra ver direito. Estadela e Gotinha. A credibilidade do Anderson. É uma credibilidade incrível. Cabeça de coxinha. Está fraca, Dirce, hoje, hein? Eu gosto que o Delari me dá uma pavora. Aqui também, vacina. Todo mundo vacina. A Dirce vai ter que... Vacina, vai tomar vacina. Tomou um coice ali, né? Deixa eu ver. Ih, meu. Adia, Dirce. Ô, Dirce. Pede um pouco. Vem cá, Dirce. A Dirce está correndo, pô. Vem cá, Dirce. Vem cá, Dirce, vai. Não, não, não. Essa é a Dirce. Vai tomar vacina? Lógico. Qualquer uma. Lógico. Olha a frequência. A Dirce aqui, ó. Muito bem frequentada. Fala, Dirce. Peraí. Cabeça de coxinha. Tudo bom, Dirce? É muito desconfortável. Ô, Dirce, você vai tomar vacina? Vou, mas não a do Dória. É, olha a chave. Vamos vacinar a vacina do governo federal. Do Dória, não. É a mesma. É a mesma. É a mesma. Essa aí está chapada de cloroquina, já. Não, ele janta muito de nós no comércio. Não vou votar. Mas o Dirce, é a mesma, Dirce. Não vou votar. Do Dória, não. Votar. Votar na vacina. Tá bom, a Dirce não vai tomar, está indignado com... Eu vou aumentar o seu IPT hoje. Ô, Emílio, chega. Isso aqui é muito quente. Muito bem. Fica aí. Continue aí, Delari. Continue aí. Daqui a pouquinho a gente chama. Estão levando a roupa inteira para você. A qualquer momento nós vamos chamar. Amanhã é com a roupa inteira. A roupa inteira, é. Amanhã é com... Vai cair no veio aí.